Sejam bem-vindos a mais um episódio da Expedição Hangar 33, do nosso último destino. Nós estávamos no interior de Minas Gerais e agora estou chegando no interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de Pirassununga, porque eu marquei de me encontrar com o Tic Bazaia, piloto de acrobacia aérea, que tem um TT-19. Vamos para o pouso! Para a coordenação em Pirassununga, o papal uniforme em Bravo Juliette Mike está na final da 02. Desliga a bomba, recolhe o flat, o Bravo Juliette Mike informa a pista livre em Pirassununga. Fala Tic! Como é que vai? Como é que você está? Bastante tempo, né? Tudo bem? Esse daqui é o Tic Bazaia, é piloto, é um grande amigo que eu tenho já há algum tempo, né Tic? Há um bom tempo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua história na aviação, Tic. Cara, é um troço meio curioso. Eu, na verdade, já voava com meus pais, isso vem já do avô, né? E por um acidente de percursos, comecei a correr de moto, comecei a ir bem, fui campeão paulista de moto velocidade e campeão brasileiro de moto velocidade. E meu pai tinha horror a moto. E como eu já voava, no dia que eu levantei a taça de bicampeão brasileiro, o Alberto Bertelli, um dos maiores pilotos de acrobacia da época, deu um raso de beaker no meio da galera lá. E eu fiquei impressionado com aquilo. E eu falei para o meu pai que eu trocaria a moto pelo avião. Mas na época não tinha, né? Só tinha o beaker e tinha o PT-19. Aí eu fui em busca de um PT-19. E nós conseguimos um PT-19 e até então a relação, foi o avião que me ensinou a fazer acrobacia, né? A gente veio para falar justamente do PT-19. Mas esse daqui não é o PT-19 que você comprou naquela época. Não, o meu era um igualzinho, quase o mesmo modelo, mesma série. E o meu está doado hoje, está preservado no Museu da Aeronáutica. A Expedição H-33 passou lá, a gente viu o seu avião também. Então, ele está lá preservado. Foi o acordo que nós fizemos na entrega dele, que ele ficasse preservado. Porque ele é uma história, né? Agora, esse avião você comprou ele onde? Comprei ele nos Estados Unidos. Porque, assim, eu já estou com mais de 40 anos de acrobacia. Passei tudo já para os filhos, né? Minha filha voa, meu filho voa. Então, o que eu fiz? Falei, eu quero um PT-19 para mim dar meus passeios de final de tarde, tranquilo e tal. Tem T-6, tem, mas o PT-19 é o PT-19. Não tem, o voo não é igual. Ô, Tchick, a gente veio aqui no Aeroclube de Pirassununga porque eles também têm um PT-19. Inclusive, eu tomei instrução nesse PT-19 com o Bertelli. Vamos lá conhecer o avião? Vamos conhecer o avião. Vamos lá. Para nos mostrar o PT-19, nós fomos recebidos pelo César, presidente do Aeroclube de Pirassununga. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Satisfação, temos aqui. César, há quanto tempo que tem um Aeroclube aqui em Pirassununga? Nosso Aeroclube vai completar 79 anos agora em setembro. 22 de setembro é a data de fundação dele, 22 de setembro de 42. César, a gente veio conhecer o seu PT-19 aqui e o que me chama a atenção é essa pintura que lembra a pintura de instrução da Força Aérea. Isso, esse aqui é um avião histórico porque ele é o último avião produzido pela fábrica do Galeão. Então, esse aqui, ele foi construído lá, voou na Força Aérea de 48 até 61 na Escola de Aeronáutica dos Afonsos. Depois, ele foi desativado da Força Aérea, ele passou para os aeroclubes e veio voar aqui em Rio Claro. Inclusive, aqui a gente homenageia, tem o nome do Alberto Bertelli, que o Alberto Bertelli voou muito esse avião dando instrução de acrobacia. A gente falou dele agora há pouco, né, Tique? Também. É. Agora, dá muita manutenção esse avião? De que ano que ele é? É de 1948. É um avião antigo, realmente a manutenção tem que ser mais cuidadosa, né? Inclusive, ele está agora, hoje, não vai poder voar porque está passando por uma manutenção, mas é... compensa, é um trabalho que compensa, né? Mas como a gente veio aqui para voar, ainda bem que o Tique está com o PT-19 dele. Vamos fazer um voo, Tique? Vamos lá. Maravilha. Vou voar com você? Excelente. Com o meu filho. Seu filho? Ah, isso porque a família do Tique é toda da aviação também, né, Tique? Excelente. Então tá. Perfeito. Obrigado, César. Bom voo. Obrigado. Maravilha. O Beto Bazaia, filho do Tique, é a segunda geração da família que continua os caminhos que o pai trilhou na aviação. É ele quem comanda as apresentações do Bazaia Team, de acrobacias aéreas pelo Brasil, e o piloto que vai me dar a honra de voar no PT-19 do Tique. Sem perder tempo para aproveitar o belo dia de sol em Pirassununga, eu embarquei na aeronave e me preparei para o voo nessa máquina histórica. Vamos lá, vamos iniciar o taxi agora. Ok, Max, tudo certo aqui. Vamos iniciar a decolagem. Acompanha aí, vamos fazer uma decolagem em quatro mãos aí. Perfeito, vamos nessa. Voar em uma aeronave clássica é voltar aos primórdios da aviação. O PT-19 foi utilizado para o treinamento de muitos pilotos no Brasil e no mundo. Por ser uma aeronave dócil de se comandar e por ter as características essenciais para o voo de instrução, esse avião fez história. Imaginar que uma máquina dessas, com tantas horas de voo, ainda conserva a sua capacidade de ganhar os céus e proporcionar ao piloto um voo seguro, é reconhecer que o ser humano merece estar em um lugar que antes era reservado somente aos pássaros. Depois de algumas curvas para sentir o PT-19, o Beto levou de volta o avião para o pouso. Acompanha aí, vamos lá. Beto, queria te agradecer por esse voo. Experiência incrível de voar o PT-19, uma grande máquina. Foi sensacional o voo. Obrigado mesmo. César, obrigado aí por você abrir as portas aqui do Aeroclube de Pirassununga para a Expedição Hangar 33. E Tic, bom revê-lo, meu amigo. E obrigado também por proporcionar esse encontro aqui com o PT-19 e contigo. Foi um prazer ter aqui novamente e que você tenha uma boa continuidade da Expedição, com muito sucesso. Obrigado. Até mais, gente. Muito bom, mano. Muito bem. Esse foi mais um episódio da Expedição Hangar 33. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no nosso próximo destino.